Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal You Lose Gameplay, aqui quem fala com vocês é Master PA e nesse vídeo aqui nós vamos continuar a nossa aventura pelo mundo Pokémon aqui em Poké-M-M-O. Então já vai deixando aí o seu like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido a descer a tela e clicar no botão inscrever-se. Clica também no sininho para poder ativar as notificações para você poder ser avisado de quando eu postar um vídeo novo aqui no canal. Bom galera, no último vídeo aí que eu fiz sobre Poké-M-M-O, vocês viram que eu vim para esse lado aqui e nesse lado aqui eu acabei enfrentando e perdendo a batalha para o meu rival, beleza? Só que o erro que eu cometi é que essa rota aqui já é a rota da Victory Hold, onde nós vamos enfrentar a Elite 4 e blá blá blá. E aí eu acabei fazendo uma besteira, porque não era para eu ter vindo para cá, era para eu ter ido direto aqui para cima, para a cidade de Pilter, enfrentar o Brock. E é isso aí que eu vou fazer, vou ir para cima e vamos ver se a gente chega aí nesse vídeo aqui na cidade de Pilter, para a gente poder estar enfrentando o Brock logo depois, beleza? Eu já entrei nessas casinhas aqui em off, já falei com quem tinha que falar, beleza? E só falta agora a gente continuar a nossa jornada Pokémon aí pelas cidades, para ver se a gente consegue encontrar mais algum outro Pokémon diferente, consegue capturar. Eu consegui sair upando alguns dos meus personagens e deixei alguns no nível 11, se eu não me engano, deixa eu ter certeza aqui. Esse aqui está no nível 4, está o Mankey e o Spearow, estão em levels mais baixos. O Ratatata está no 11, o Pidgey está no 11 e o Charmander também está no 11, beleza? Beleza, vamos aqui para a Floresta de Viridian. Aqui, se eu não me engano, é onde dá para capturar Pikachu, mas tem que encontrar. Tem que encontrar o Pikachu. Tenho quase certeza que a passagem é lá para o outro lado. Tem gente batalhando ali. Beleza, apareceu já alguém aqui. Caterpizinho, embolado. Ainda não tenho capturado. Vamos lutar aqui, vamos dar o quê? Vamos dar um pack nele? Será que ele morre? Uma brincada aí. Morreu, eita, não aguentou. Não aguentou. Cara, tu está lutando ali com o cara, como é que tu vem para cá assim, correndo? Vamos lá, filhão. Quer vir para cima de mim? Então vem. Tem dois Pokémon. Aqui a gente só vai enfrentar gente com Pokémon inseto. Então o Spearow aí na frente vai ganhar a sua experiência aí, enfrentando esses Widows. Cara, isso não foi nem dano, cara. Que isso? Toma aí outra bicada. Caiu. Beleza. Tá aí, já vai ao próximo. Vai ser o quê? Um Caterpie. É pior do que o... O Idol. O Idol ainda consegue se defender. O Caterpie o que faz? Faz nada, coitado. Nível 9. Boa. É... Deu mole, cara. Deu mole. Deveria ter ficado batalhando ali com outro maluco lá. E a menina nem me chamou para batalhar. Que vacilo. O que ele está fazendo aqui no meio do mato? Ah, está tentando capturar Pokémon. Eu vou ir andando pelo mato. Eu quero tentar capturar um daqueles Caterpies. Ou até mesmo o Pikachu. Porque eu sei que o Pikachu aparece aqui na Floresta de Viridia. Esse já é nível 7. Tomara que aguente, né? Um packzinho. Super efetivo e ficou vivo. Beleza. Daí já vai entrar na Pokébola já. Bolsa. Cadê a Pokébola? Tem 4 Pokébolas. E aí, vai ficar? Ficou. Beleza. Caterpie foi capturado. Spearul ganhou 49 de experiência. Caterpie já apareceu ali, né? Do outro ladinho. Correto. Vai me enfrentar? Vamos embora. Vamos embora. Vamos lutar. Vamos lá. Quero vencer. Eu tenho que treinar para poder vencer o meu rival. Da próxima vez que eu encontrar o meu rival, ele vai estar mais forte. E eu não quero perder para ele, não. Não sei nem como é que ele me encontrou ali na... Na Victory Hold, né? Na entrada da Victory Hold. Com o nível baixinho, né? Caraca, que sem vergonha. Toma aí, Pursuit. Toma. E eu, hein? Falar igual o Vegeta, seu inseto. Toma aí um pack. Vai ficar vivo, né? Ele resiste um pouco mais que o Caterpie. Apesar de que o Caterpie no nível 7 lá, aquele outro lá, resistiu com muito mais HP, né? Mas tá aí. Beleza, foi. Mais um. Vai vir com o quê? Vai vir com o Kakuna. Kakuna, boa. Esse daí vai resistir mais e vai me dar mais experiência também. Chegar no nível 4, eu vou trocar ele ali pelo Mankey. Sei que o Mankey não tá com um nível muito alto. Boa, caiu. Tchau, tchau. Oxe, ó. Bastante experiência. Bora, filho. Vambora. Perdeu, perdeu. E aqui, qual é essa placa aqui? Ah, tá. O que é isso? Uma Pokébola assim, jogada? Um antídoto. Acredito eu que aquela rota ali... É a rota mais longa, mas é a mais tranquilinha também, que não tem... Que não vai ter tanto... Tanto problema. Chegou aí, ó. Um Widowzinho embolado. Vamos lutar a bicadinha. Nem ficou vivo, cara. Que vacilo. Beleza. Vamos descer aqui. Agora a gente sobe. Beleza. A Katerp apareceu. Vamos lá. Vamos lá que eu quero a experiência. Vai cair todo mundo logo. Super efetivo. Caiu. Boa. Sem complicações. Caraca. Cada passo que eu dou... Aparece um, cara. Vocês estão querendo mesmo até a experiência, né? Bora. Boa. Mais um caiu. O Wind não ter repel é isso. Boa. Passei. Qual é da tua aí? Cheirando o... Ah. Caraca. Tu tava cheirando a árvore. É assim que tu quer batalhar? Vamos lá, cara. Vambora. Coloca esse teu Metapod aí. Caraca, ele tem três. Metapod, Metapod... Sei lá. Kakuna. Vai depender muito do segundo Pokémon dele ali. Não, não deu muito certo não, cara. Vai ficar usando... Endurecer pra quê? Vai aumentar tua defesa e pronto. Vai morrer. Olha a experiência. Boa. Fury Attack. Boa. Fury Attack é maneiro. Eu vou tirar... Aqui tem que usar o mouse. Vou tirar o Grow. Grow não me serve muito não. Tchau, tchau. Boa. Fury Attack. Colocou o Metapod em campo. Como ele colocou o Metapod em campo... Eu acho que vai dar pra eu colocar o Mankey tranquilo. Né? Se der muito problema pro Mankey, eu troco e coloco... Coloco algum outro. O bom de enfrentar... É... Eita. Personagem assim é porque ele dá... Bom, vamos a Focus Energy. Ele vai ficar dando Harden toda hora aí. Pra aumentar a defesa dele. Pelo menos o Mankey já entrou na luta. Deixa eu ver como é que o Kovet vai bater. Ih, não deu nada. Beleza. Colocar o Charmander porque... Graças a isso aí ele vai ficar... Ficar a defesa... Ah, ele trocou também... Primeira vez que eu vejo algum personagem... Do inimigo que não seja... Né? Treinador de ginásio. Eu acho que nem treinador de ginásio... De modo história troca. Acho que ele viu que ia ficar naquela ali... E trocou. Caraca, que interessante. Ah... Fury Swipes também, né? Então vamos trocar. Tchau. Mete pé. Charmander tá só ali na dança. Beleza. Ele colocou o Metapod. Eu vou voltar com o Mankey. Pra ele poder ganhar a experiência. Né? Porque esse... Vai dar uns 50 e pouco de experiência pra ele. Pra ele vai ser bom ganhar essa experiência aí. E agora eu vou e coloco o Charmander de volta. Pronto. Vou ficar usando o Harden. Beleza. Vou atacar... Usar ataque especial mesmo. Então... Tchau, filhão. Super efetivo. Nem vai rolar pra tu. Tchau, tchau. Caiu. Beleza. 54. 54 pro Mankey. Perdeu, é. Só me dá o dinheiro. É o dinheiro que eu perdi aí do meu... É o dinheiro que eu acabei perdendo aí pro meu rival. Deixa eu subir com ele. Vou colocar ele aqui em cima pra ele ser... O primeiro aí. Pra quando aparecer algum Pokémon aí já enfrentar com o Mankey. Tomara que por essa rota aqui eu consiga chegar lá do outro lado. Né? Que é a saída da... Daqui. Da Viridian. Viridian Forest. Beleza. Eu já vou trocar logo de cara. Vou botar o Charmander de novo. Que quanto mais cedo ele evoluir é melhor. Usou o Taekw. Beleza. Toma aí, ó. Amber. Super efetivo. De boa. 25. Caraca. Sai mal, sim. Olha, encontrei uma Pokébola. Boa. Gostei. Ah, dava pra eu ter vindo por aqui direto. Eu vou ficar upando depois em off aqui. Na Viridian Forest. Sozinho em off. Porque eu quero ver se eu consigo encontrar esse Pikachu. Pra eu colocar no meu time. Que aí eu coloco no lugar do Ratatá. Se eu fico... Fico treinando, né? Com ele. Ou eu coloco no lugar do Caterpie. Já que o Ratatá tá no nível 11. E ela me prendeu. Beleza. Toma aí, ó. Chamoscado. Boa. Mankey tá no nível 6. Caraca, o carinha vai vir ali pra... Pra arrumar a briga. Beleza. Chegou o ídolo. Nível 9. Ele só tem esse também. Beleza. Eu não vou deixar o Mankey aqui. Porque eu sei que ele vai morrer. Né? Vai acabar caindo. Não tem muita coisa pra encostar no ídolo. Bug Bite já. Não deu... Deu nada. Toma. Queima aí, meu filho. A vida. Como é que vai? O personagem vir, bonequinho, já apagou antes dele cair. Beleza. 216. Isso aí, me dá dinheiro. Caraca, o maluco teletransportando ali. Pô, no finalzinho. Pô, pensei que ia ser o Pikachu. Ia ser muita sorte. Tá aí, o ídolo. Nível 5 dá pra você enfrentar, Mankey. Vamos lá. Dá um Focus Energy aí. Pra poder ativar o crítico. E olha lá que vacilo. Agora eu vou dar o quê? Vou dar Fear Swipes. Vamos ver como é que vai ser. Eita, ah, deu crítico aí. Quatro vezes. Vai me deixar mais lento. E dá outro Fear Swipes aí. Caiu. Boa, Mankey. Derrubou um sozinho. Boa. Ficou com toda a experiência pra você. Vou falar aqui com as pessoas. Ah, falou das árvores, né. Que dá pra cortar com cut. As árvores diferentes que o outro falou. Isso eu sei. A técnica de cancelar a evolução de um Pokémon. Não sei pra que eu ia fazer isso. Caraca, o maluco aqui. Tem asa e tudo. E olha lá, um PJ. Tá, beleza. Vamos lá, Mankey. Isso daí dá pra tu, hein. Dá o Focus. Beleza. Só não pode ter... Ah, está chovendo. Dá pra ver que está chovendo, né. Fear Swipes. Dois hits. Um deu crítico. Está chovendo. Boa. Muito boa informação, cara. Crítico no primeiro. Ah! Foi o segundo. Segundo deu crítico. Toma aí, ó. Fear Swipes. Boa, Mankey. Muito bom. Muito bom mesmo. Nível 7. Tranquilão. Vamos vir aqui por fora. Pra ver se a gente chega na cidade de Pewter. E está aí. Pewter City. Só pra confirmar aí, ó. Não. E aí. Trainer Tips. Mas tenho certeza que essa daqui é a cidade de Pewter. Vamos recuperar aqui os Pokémon. Valeu, enfermeira. Enfermeirinha Joy. Aqui, ó. Marte. O que é isso aqui? Aí, ó. Museu de Ciência de Pewter. E aqui está o ginásio. E até parou de chover. Bom, galera. E é aqui na porta do ginásio que eu vou encerrar esse vídeo. Eu fiz aqui o caminho até chegar em Pewter City. Que é onde a gente vai continuar no nosso próximo vídeo aí. A jogar, né. Nós vamos batalhar contra o Brock. E vamos ver como é que vai ser. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar no curtir. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. E se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido a descer a tela e clicar no botão inscrever-se. Clica também no sininho para poder ativar as notificações. Para você poder ser avisado de quando eu postar um vídeo novo aqui no canal. Beleza? Lembrando que na descrição vai estar o link das redes sociais do canal. O link do nosso blog, a Toca do Loser. E também o link do nosso servidor no Discord. Eu passei o vídeo todo sem estar com o Manky aqui do lado de fora, né. Só com o Pokémon. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e até a próxima.